A Polícia Militar de Meio Ambiente não tem dúvidas que foi criminoso o incêndio ocorrido na Unidade de Conservação do Pico da Bituruna em Governador Valadares no início do mês de julho. A investigação ganhou destaque pela autuação em desfavor de uma empresa que realizava trabalho de reflorestamento e conservação de uma nascente por provocar incêndio em mata ou floresta. O alto de infração ambiental é do valor de R$ 615.085,05. A reportagem da TV Leste flagrou o início da queimada ao vivo no Balanço Geral e na parte da tarde acompanhou os brigadistas e o corpo de bombeiros no ataque às chamas no dia 11 do mês passado. O incêndio destruiu a vegetação de uma área de 159,5 hectares da Bituruna, dos quais 144,82 em zona de amortecimento da unidade e 14,6 conservação de mata. Só para ter uma ideia, essa área equivale a quase 160 campos de futebol.